Olá, boa noite a todos vocês, bem-vindos a mais uma live do Colégio Dom Bosco, com certeza uma live esperada. Vocês não imaginam o quanto estamos felizes de começarmos a falar sobre esse tema, de começarmos a pensar, estruturar, pensar não porque a gente já pensou, né? Acho que desde quando fechou a escola nós já estamos pensando na retomada, mas agora por estar se aproximando desse momento e de estarmos com certeza com a mão na massa, é muito gratificante estar aqui essa noite com vocês. Vocês todos estão me ouvindo? Vou confirmar aqui se vocês estão na escuta, se o áudio está bom. Quero aproveitar também, pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, DB para Todos, não só no DB para Todos, em todos os canais do Colégio, esse recurso, né? Essas lives, com certeza elas continuarão, é um momento que teremos constante, né? De forma frequente e sempre no canal tem alguma novidade, sempre tem algum vídeo, sempre nós estamos postando as atividades e vocês ativando aqui, todas as vezes que os vídeos entrarem, vocês recebem a notificação. Quero compartilhar com vocês também, nós passei ontem, no domingo, um clipe no Agenda, né? Digital, falando sobre o Telegram, sobre o Pais Empreendedores, né? Dom Bosco, Pais Empreendedores, já temos muitos, muitos pais inscritos, já compartilhando e divulgando as suas atividades. Eu acho que é um canal bem, bem importante para que possamos prestigiar, né? A própria comunidade Dom Bosco, quantos de vocês, nesse momento, estão se reinventando, vendendo algumas tortas, pizza, entregando cesta de café da manhã, ou mesmo intensificando o trabalho de consultoria, as lojas, e por que não divulgarmos nesse canal? Nós sempre tivemos o grupo de clube de desconto, mas ampliamos agora esse clube de desconto para esse canal do Telegram. Então, é importante que vocês, mesmo que vocês não sejam empreendedores, mas que vocês sigam este canal e apoiem, né? Apoiem os pais, prestigiem e dê preferência sempre a comprarem dos produtos dos nossos pais. Acho que isso acaba ajudando da nossa comunidade, ajudando a todos. Bom, para a noite de hoje, quero saber quem está aqui presente, quais são os alunos, quais são os pais, de qual unidade, quais sedes, se vocês puderem registrar aqui nos comentários, é importante que vocês também registrem, marquem a presença, dê o check-in aqui para colocarmos como vocês presente, essa live ficará gravada, mas é muito importante esse momento ao vivo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu arquivo. Bom, hoje, então, trataremos sobre o nosso plano de retomada, as atividades presenciais no Dom Bosco. Convidei para esse momento a nossa gerente de infraestrutura e as nossas coordenadoras, Ana Paula e a nossa diretora Adriana, que falará também sobre um pouquinho, sobre todo esse aspecto, tanto da infraestrutura, da segurança, mas com as questões pedagógicas. Quero lembrar a todos sobre a nossa festa junina no nosso próximo sábado, sábado agora, a partir das 13 horas, nós teremos a festa junina também aqui pelo YouTube e nós ainda hoje divulgaremos para vocês o site da festa junina Dom Bosco. Nesse site, por meio do site, vocês conseguirão acessar a live, acessar todas as brincadeiras, acessar os concursos, o regulamento e a plataforma que também, em parceria com o Colégio Dom Bosco, Salva de Palmas, terá uma ação social, de responsabilidade social muito grande. Todo o valor aqui arrecadado durante a live, nós deixaremos livre, né, para quem quiser realmente arrecadar, as brincadeiras serão todas gratuitas, mas se vocês quiserem contribuir com qualquer valor de doação, um, dois reais, três reais, dez, cinquenta, enfim, pelo PicPay, irá diretamente para o site do Salva de Palmas, para a plataforma deles, e todo o valor arrecadado será destinado a cobertores para os moradores de rua, cestas básicas, kits de higiene, e se o valor arrecadado for superior aí ao nosso estimado, também queremos contribuir para os alunos da escola pública, alunos carentes, que não têm hoje um computador, comprando alguns computadores para esses alunos. Então, conto com todos vocês nessa participação. Bom, então, como compartilhei aqui com vocês, estamos muito felizes, realmente, com as notícias sobre as possibilidades do, de retorno das nossas atividades presenciais. Com certeza, nós precisamos, ainda, esperar algumas determinações dos órgãos legais, mas nós sabemos o quão é importante a convivência social para a aprendizagem, né, dos alunos, o quanto eles estão sentindo falta, o quanto estar presente e ter, realmente, esse relacionamento é importante no nosso dia a dia. E nós estamos muito acompanhados com todas as adequações necessárias que nós precisamos oferecer, né, para a segurança de todos vocês, colaboradores, de vocês alunos, os familiares, de todos nós que convivemos dentro desse espaço. Então, para conversar um pouquinho sobre esse espaço, também sobre essa, a infraestrutura, eu convido a Rosa Maria, que é a nossa gerente aqui de infraestrutura, e que preparou, né, Rosa, e tem estudado, desde o começo, todas as mudanças necessárias. Olá, Rosa, boa noite, boa noite, Adriana, boa noite, Ana Paula, boa noite a todos. É, como a Rosa falou, estamos muito felizes, né, desde o início nós estamos nos preparando para um retorno mais do que nunca, estamos muito ansiosos por isso, né, mas não basta apenas pensar no retorno, nós temos que planejar esse retorno, estamos tratando de uma pandemia, então temos que definir ações, temos que ter combinados, né, uma série de ações que eu tenho buscado trabalhar junto a muita pesquisa que tenho feito. Então, uma coisa que é muito importante que os pais tenham claro. Por enquanto, Rose, nós não temos uma data prevista para o retorno. Há várias aí conjecturas de possibilidade de retorno, mas nós temos que aguardar os órgãos do governo que vão liberar o nosso retorno, né. Por isso, não é assim, ah, vai voltar amanhã, nós estamos, é, e agora o que vamos fazer? Não. O colégio, ele tem que se preparar, vai haver o retorno, então vamos cuidar dessas questões técnicas que são muito importantes para que esse retorno seja um retorno seguro para todos os envolvidos. Uma coisa que ainda não sabemos é como esse retorno acontecerá. Sabemos que ele será gradual. Podemos começar com a educação infantil, ou então podemos começar com o ensino médio, podemos começar com os anos finais. Na verdade, nós temos que aguardar toda a orientação de órgãos do governo, para podermos retornar. É, deixa eu só até complementar aqui a sua fala, qual que é a intenção do colégio, né, então acho que todos vocês estão acompanhando, estão falando muito num plano de retomada de 20%, 50%, e depois na última fase, 100%. Não sabemos se é exatamente dessa forma, dessa forma que irá concretizar, esse teremos a possibilidade. O nosso, a nossa linha de raciocínio, o nosso pensamento é o seguinte, hoje nós temos unidades separadas por segmento. A partir do momento que nós pudermos retomar as atividades, acreditamos que todos possam, todas as unidades possam voltar ao mesmo tempo. Caso, né, seja determinado, olha, somente 20% da unidade pode voltar, qual que é a intenção? Para cada unidade, então, nós vamos favorecer, favorecer não, mas quem serão os primeiros a retornarem ao colégio? Na educação infantil, né, os alunos principalmente de período integral, que eles acabam, que os pais precisam do colégio, então seria o foco berçário e educação infantil, e o primeiro ano, né, que eles estão ali na fase ali de alfabetização, infantil 5 e primeiro ano serão os primeiros a retornarem. Já na sede Direitos Humanos, nós pensamos muito na turminha do segundo ano, que é o início da alfabetização, e o quinto ano, que é o fim do ciclo. Na sede Santinês, pensamos no sexto ano, nono ano e terceiro médio. Isso se nós pudermos retornar aí com 20% da capacidade da escola. Caso seja possível retornar com 20% da escola como um todo, de cada série, nós teríamos o plano de retornarmos 20% ou 50%, que nós falaremos isso lá na frente, depois nós teremos um slide sobre isso, nós vamos exemplificar, mas trazendo todas as séries, dividindo metade dos alunos, metade par e metade ímpar, cada dia uma turma. Mas nós vamos, eu vou deixar esse detalhe um pouquinho mais para frente, tá? Então, aguardem aqui um pouquinho, mas assim, então a ideia é que, como nós temos quatro unidades, e nesse momento eu acredito que seremos beneficiados, né, do que a escola, se tivesse todas as unidades, porque ela vai ter ali o seu limite de retorno. Então, dentro de cada unidade, nós teremos aí o foco de acordo com as necessidades. Pode prosseguir, Rose. Então, Rose, pode mudar. É muito importante que todos saibam que nós estamos cuidando com muita seriedade de tudo isso, com muita preocupação, é a saúde de todos que está envolvida. Então, sempre que acontecer, e se acontecer algum caso de covid no colégio, nós sempre nos reportaremos a vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é muito importante, né? Outra coisa que, assim, que eu acho que é fundamental, quando a gente está conversando agora já, é a questão de um contrato. Quando nós tratamos de uma pandemia, a gente tem que trabalhar com uma questão de uma comunidade responsável. Então, todos nós somos responsáveis pela saúde de todos. Então, assim como vocês vão trabalhar com confiança conosco, por todos os protocolos que nós estamos desenvolvendo, é importante também que nós tenhamos confiança nas informações que vocês nos fazem. Uma outra coisa muito importante é que essa comunicação seja rápida, tá? Os protocolos que nós estamos desenvolvendo no colégio, que vocês vão ver daqui a pouco, de uma forma de um filme, e depois, através de checklist que a Rosi apresentará, ele está elaborado, é, baseado em protocolos de, de, protocolos sanitários de importantes órgãos, né? Quais são? A Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde do Brasil, a Secretaria Estadual e a Municipal de Saúde, a Unicef, o Conselho Regional de Educação Física, entre outros. Então, é assim, nós estamos fazendo um estudo enorme para que as nossas ações sejam cada vez mais acertadas. Bom, eu vou exemplificar com vocês, eu vou interromper esse compartilhamento, e eu vou passar um vídeo aqui para vocês, para que vocês consigam ter um pouquinho disso na prática. É um vídeo que nós estamos ainda em processo de finalização, tem alguns ajustes ainda para realizarmos, mas é um vídeo que estamos preparando, que será bem informativo e que preparamos principalmente para o dia de hoje para vocês. um vídeo que está aqui para vocês. Amém. Amém. Mãe, tá sem som. Mãe, tá sem som. Ouviu? Vai. Vai. Ouvi, filha. Pessoal, vocês estão colocando aqui que está sem som. Vou tentar compartilhar novamente. Acho que agora vai. Para o pessoal que está colocando aqui sobre as questões de retorno. Nós abordaremos, sim, tá? A forma das aulas remotas. Se haverá a obrigatoriedade ou não de estar no colégio. Fiquem sossegados que agora nós estamos tratando, nesse primeiro momento, das questões de segurança. E depois nós trataremos das questões pedagógicas. O Colégio Dom Bosco está preparando o retorno às atividades presenciais. Para que você tenha segurança no retorno às aulas, nossa equipe terá um novo treinamento sobre os protocolos de limpeza dos ambientes, que serão limpos de forma mais intensificada e frequente, principalmente os locais de grande contato. Sabemos que a doença é transmitida por meio de contato direto com as gotículas respiratórias de uma pessoa infectada. Será fundamental reforçar todas as ações preventivas e de vigilância para resguardar o ambiente do colégio, com revisão de hábitos e atitudes, higiene pessoal e desinfecção de superfícies. Cada aluno deverá ter seu quique de segurança obrigatório, contendo uma garrafinha do tipo squeeze, dois saquinhos plásticos, uma embalagem de lenço descartável, uma toalha pequena limpa para cada refeição. A temperatura dos colaboradores e alunos será ferida no momento do ingresso ao colégio. Pessoas com temperaturas superiores a 37,5 graus não adentrarão no ambiente escolar. Haverá a obrigatoriedade do uso de máscaras de pano por alunos, colaboradores e qualquer pessoa que necessite adentrar no ambiente, exceto para alunos menores de dois anos. Não será permitida a entrada e permanência de familiares no colégio. Os contatos deverão ser feitos pela agenda digital ou telefone. Orientaremos a higienização correta das mãos. Cartazes orientativos serão distribuídos em todas as sedes. Orientaremos sobre o não compartilhamento de objetos pessoais. No refeitório, o distanciamento entre as pessoas e os protocolos de segurança serão mantidos. Nossa cantina usará a venda exclusivamente por QR Code, para evitar o contato com o dinheiro e facilitar o processo de encomenda de lanches. As refeições serão do tipo prato feito e não mais self-service. Manteremos à disposição e reabastecidos em vários locais de uso geral dispensas de sabão, papel toalha, lenço descartável e álcool gel. Diariamente, haverá desinfecção dos prédios, ao término das atividades. Dessa forma, quando os alunos e colaboradores retornarem no dia seguinte, as sedes estarão desinfectadas. Serão demarcados locais das dependências das sedes, piso, para garantir o distanciamento recomendado. Nas salas de aula, os alunos utilizarão as mesas e cadeiras de forma intercalada, mantendo a distância necessária. O uso de espaços abertos externos serão priorizados sempre que possível. Desativaremos bebedouros com disparo para a boca. O playground terá limite de crianças para uso e suas mãos serão higienizadas na entrada e saída. Criaremos uma sala de acolhimento para pessoas com sintomas de Covid-19, para que possam ser realizados procedimentos sanitários de isolamento, até que deixe o ambiente escolar. No retorno, haverá momentos específicos de diálogo com alunos e colaboradores, visando a saúde emocional de todos, com ênfase nas diversidades. Como serão as aulas? As aulas serão em formato híbrido. Aulas presenciais, mas aulas remotas. Faremos uma avaliação diagnóstico com os alunos no retorno às aulas, para verificação de quais habilidades essenciais foram ou não aprendidas, para encaminhá-los, se necessário, para momentos diversificados de reforço, sempre em busca de um melhor desempenho escolar. As atividades esportivas que envolvam contato físico serão adaptadas e ou suspensas. Estas são as iniciativas pós-pandemia, planejadas pelo colégio, em relação aos cuidados e aos protocolos que serão desenvolvidos de forma a prevenir a disseminação da doença, e garantir um retorno seguro às aulas. E continuaremos mantendo nosso contato, apoio e parceria, por meio de lives e reuniões, fazendo uso das plataformas digitais. Dom Bosco, educação de excelência, em casa e na escola, 100% conectados. Bom, Rosa, esse foi o vídeo que nós estamos preparando com as medidas de segurança. São ações, né, Rosa? As ações que nós estamos planejando, tudo o que a gente já está trabalhando para aguardar esse retorno das crianças aí com toda a segurança. Sabemos que ainda existe um medo muito grande, né, do retorno. Nós também temos aí a clareza de qual é o tamanho da nossa responsabilidade, portanto, por isso que nós só retornaremos quando realmente os órgãos liberarem. mas o que nós temos feito, o que nós estamos passando para vocês, é o que nós estamos trabalhando e já preparando. Eu vou até compartilhar com vocês aqui... Rosa, é importante, né, salientar as compras, né, que nós estamos realizando, são coisas muito bacanas, né, termômetros, totem com álcool gel, é muita coisa bacana. Aqui nós temos até aqui os checklists, né, que nós criamos, então, dentro de cada espaço, dentro de cada perspectiva, né, dessas ações de medidas, nós precisamos criar alguns checklists para a reabertura do colégio. Então, tanto sobre a perspectiva do ambiente, o que que nós precisamos fazer no ambiente. Então, esses cartazes serão disponibilizados para todos vocês, ainda hoje mesmo, nós iremos, né, hoje ou amanhã nós já compartilharemos com vocês todas essas orientações. Quais serão as orientações para o ambiente? Vamos lá. Os cuidados e protocolos que nós precisamos ter, né, na medida tanto de vocês, alunos, que precisarão ter esse kit obrigatório de cada um, na verdade, são dois saquinhos, ainda no vídeo está marcando um, mas são dois saquinhos, um saquinho limpo com as máscaras e o outro saquinho para depois vocês depositarem a máscara utilizada, a questão, né, da perição da medição da temperatura, entre outros, o controle até da falta dos alunos, um outro protocolo, diferente às pessoas e relacionamentos, né, de que forma que nós vamos divulgar para vocês tudo isso, de que forma que nós vamos atualizar todas as fichas médicas, de que forma que nós teremos o treinamento sobre os procedimentos adotados com os colaboradores, com os alunos, como que nós vamos fazer essa comunicação clara para que todo mundo, desde o pequenininho, eles consigam entender, né, todas essas medidas. E a outra perspectiva, que é sobre a parte da educação, né, e o pedagógico, que em conjunto, em parceria com vocês, né, famílias, nós precisamos ver com toda a equipe pedagógica, com os professores, ter as atividades, avaliação diagnóstica, ter o momento, né, do próprio aluno, do aluno se autoavaliar, ter o momento de cuidarmos um pouquinho das questões emocionais, falar um pouquinho de como serão essas aulas remotas. Então, tudo isso, nós temos aí um checklist para cada um dessas perspectivas. Essas aqui são alguns já investimentos que estamos realizando, né, Rosa? Isso. Esse é um tótem de álcool gel que ele é acionado pela pedaleira, então a pessoa não coloca a mão para que saia o álcool gel, é diretamente pelo pé. Nós estamos comprando em dois tamanhos, né, um tamanho menor para a educação infantil, porque fica numa altura melhor, dispensa de álcool gel, nós colocaremos em todas as salas, são muitas coisas que nós estamos providenciando. Esses cartazes, né, ilustrativos, tanto para os maiores, quanto para aqui os menores, porque eles não sabem... Os cartazes estão de acordo com a modalidade, até para que a criança possa fazer uma leitura, né, a criança faz uma leitura de mundo, ela não precisa ler para entender, então faremos cartazes diferenciados. E aí nós temos aqui também um aspecto muito importante, que é a saúde emocional, né, e a parte pedagógica é dos nossos alunos. Eu vou convidar, né, nesse momento aqui também, a nossa diretora Adriana, eu ia convidar a coordenadora Ana Paula, mas eu acredito que ela está com problema aqui na conexão, e assim que ela retomar, nós, aqui na plataforma, não está aqui na sala, mas nós convidamos ela também. Adriana, você pode compartilhar aqui um pouquinho conosco, né, de como que vocês estão planejando, de como que está sendo o trabalho, nessa questão emocional com os nossos alunos? Sim, boa noite, Rose, boa noite, Rosa, boa noite, Ana Paula, boa noite, queridos pais e convidados. Os pais estão bem preocupados, Rose, tem muitos apontamentos aqui no chat, sobre a questão da presença, da volta, né, então só deixar claro que não tem uma data já definida, como foi falado aí no começo da nossa live. A gente está planejando, para quando liberar, a gente voltar aí com planejamento, e não precisar fazer tudo em cima da hora, né, a escola sempre trabalha aí com planejamento antecipado, então vocês podem ficar super tranquilos, que a gente vai seguir todas as medidas aí de segurança e as recomendações dos órgãos competentes, tá, acho que foi só para ficar um pouquinho claro isso. É, acho que é legal também colocar, Adri, que esse mês de junho nós já estamos fazendo todas essas compras, já mandando fazer toda, equipando toda a escola, nós acreditamos que nós não retornaremos agora no mês de junho mesmo, essa retorna, que é pouco provável, o mês de julho será considerado férias para o primeiro ano do ensino fundamental, até a terceira série do ensino médio, então também vocês, né, maiores, não retornarão agora no mês de julho, e aí, né, precisamos realmente ver a curva de como que estará da pandemia, como estará a contaminação, para sabermos se a partir de agosto, que espero que baixe, espero que realmente as questões melhorem, para que agosto a gente possa retomar. Os alunos da educação infantil, berçário e educação infantil, realmente nós também estamos aguardando, caso o mês de julho, né, tenha alguma melhora e tenha alguma liberação, pelo menos para as famílias que precisam trabalhar, porque a gente sabe também esse cenário, né, o quanto ao mesmo tempo, nós temos o medo, os pais têm os medos, as famílias, nós temos enquanto, né, adultos e seres humanos, e pais e mães, nós temos esse medo da contaminação, mas muitos também têm a necessidade, precisam trabalhar, porque as empresas estão voltando, os escritórios voltaram, as concessionárias voltaram, e gradativamente, nesses próximos dias, teremos alguns retornos. E, então, muitos pais, às vezes, precisam, não é nem, às vezes, uma questão de opção, né, é uma questão de necessidade. Então, pode ser, pode ser, que se o governo liberar, para que os casos de pais, de alunos, de famílias, que comprovadamente trabalhem, precisem ali da instituição, o colégio estará aberto. Isso, se for autorizado. Antes disso, nós não podemos, até realmente iniciar. Bom, mas vamos lá, espero ter, acho que, clareado um pouquinho, tranquilizado aqui com essas questões. E nós vamos falar também, daqui a pouco, de como ficará os alunos, que são grupos de risco, os alunos que fizerem a opção de não retornar à escola. A gente vai falar com vocês daqui a pouquinho. Sim, sim. A preocupação com o emocional das crianças, ela é grande. Então, nós já estamos com um trabalho, com todos os alunos aí, do Fundamental, desde a educação infantil, as professoras, as coordenadoras estão trabalhando com os valores. No ensino fundamental, nós temos aí no show do intervalo, algumas ações. Então, toda segunda-feira, conversamos com as crianças. Hoje mesmo foi um momento muito rico, onde nós falamos sobre a importância de sentirmos e sabermos lidar com as nossas emoções. Então, os alunos estão conseguindo conversar. Então, todo esse suporte teremos. Antes do retorno também, se for definido o retorno em agosto, uma semana antes, iniciaremos com o atendimento com os alunos, conversaremos. Os pequenos da educação infantil, no retorno, nós observaremos cada criança, entraremos em contato com os pais, se for necessário. E com a turminha aí do Fundamental, ou uns anos iniciais, nós conversaremos bastante por meio de bate-papos, vídeos, livros, todo esse momento aí de encontro que nós teremos com eles. Ana Paula vai falar? Boa noite, Ana Paula. Eu estava compartilhando a tela, então acho que eu não consegui visualizar que você já estava ativa aqui. É, não, já consegui. Essas questões da internet. Bom, boa noite a todos, a todas. Falar um pouquinho da questão emocional é realmente um dos nossos pontos de cuidado e de atenção, também com os alunos, com os mais velhos. Essa retomada, né, ela vai ter um impacto, porque não é uma retomada como umas férias, né, como um ambiente normal. Então, uma situação diferente, uma situação mais delicada. Então, nós teremos o acolhimento dos nossos alunos. Nós já estamos fazendo um trabalho com a orientação educacional, que entra em sala, que participa, né, e conversa bastante com o grupo para ouvi-los, né, da oportunidade desse falar, dessa escuta. E no nosso retorno, um pouco antes desse retorno mesmo, teremos alguns acompanhamentos, inclusive, já trouxemos uma psicóloga, e teremos novamente essa psicóloga para poder apoiá-los nesse retorno às aulas e encaminhar essas questões, porque realmente vai ter um diferencial também nessa retomada. Os nossos espaços, né, até essa questão do espaço está sendo reorganizado para que os alunos tenham essa dimensão, né, do distanciamento, da organização das próprias aulas. É recomendado que tenha mais aulas em espaços abertos. Então, nós temos alguns espaços dentro da escola para poder auxiliá-los nisso e fazer essa adaptação realmente para a gente poder voltar de uma maneira segura, na medida do possível, né. Alguns pais estão perguntando aqui, Rose, quando iniciam as férias, né, nós seguiremos aí com o fundamental, o mesmo calendário previsto. Então, as férias iniciam no dia 1º de julho, elas terão o mês de julho de férias. Bom, é até só complementar aqui dos espaços adaptados, nós temos um plano também na Santa Inês, no início do ano, no final do ano passado, no início do ano, o colégio adquiriu o prédio que tem bem do lado ali do colégio, né, Santa Inês, que era um prédio ali antigo, de contabilidade, um prédio cinza, que fica bem ao lado. E nosso plano é retomar, né, ali, que já era, nós já adquirimos esse plano para expandir realmente o colégio, para proporcionar salas diferenciadas, salas do futuro. E acho que vem tudo a calhar nesse momento. Então, até mesmo pela necessidade desses espaços maiores, de salas maiores, nós iniciaremos, se Deus quiser, aí no próximo semestre, esse espaço, contemplando salas bem adaptadas, né, ao cenário da escola aqui do futuro que a gente precisa. É importante deixar claro que a gente sabe que essa curva, ela, da pandemia, ela tente baixar, mas a gente sabe que até o final do ano ainda a gente teremos casos. Então, todos esses cuidados, e quando a gente fala aqui com vocês de um ensino híbrido, é já pensando realmente a longo prazo, até o final do ano, porque precisamos ter certeza, né, a gente ainda não tem a certeza que nós teremos a liberação de 100% voltar esse ano, de ter 100% presencial. Então, nós temos que ser muito claros e transparentes com vocês, em dizer que esse formato híbrido, desse formato remoto, né, parte presencial e parte remoto, ele durará ainda mais alguns meses. Ana, quer, Ana e Adriana, querem continuar? Bom, nós nessa retomada temos a preocupação com o processo da avaliação também com os nossos alunos, né. Então, claro que daremos a questão do diálogo para eles também nesse conceito, dessa autoavaliação, do quanto eles estão seguros com relação à aprendizagem, ao que eles estão aprendendo no caminhar dessas aulas remotas, né, as dificuldades e esse trabalho que vai ser retomado depois desse diagnóstico com todos os alunos, né, atividades que depois faremos para reforçar aí a aprendizagem deles. Nós já começamos, né, com o fundamental, o grupo de apoio. Então, os alunos que estão com dificuldade, porque a gente não pode ficar esperando a volta. Então, os alunos que estão com dificuldade, que a gente tem percebido nas avaliações, ou mesmo os pais, que as professoras estão percebendo aí durante as aulas remotas, nós iniciamos com esse grupo de apoio. Então, os alunos foram convidados. Então, se algum pai tiver alguma dúvida, nos procurem, porque é importante a participação dos alunos nesse apoio. É, e pensando, né, numa questão bem prática, que eu acho que todos devem estar se questionando, é com relação às aulas, como é que elas vão funcionar. Então, realmente, a ideia é manter algumas aulas presenciais e continuar, né, também com as aulas remotas, fazendo realmente um equilíbrio ali, uma dobradinha entre as duas, né. Nesse sentido, como nós temos que reduzir um número de alunos, nós também vamos alternar aí a vinda desses alunos, ou melhor, a ida desses alunos para a escola. Então, uma sugestão, um primeiro esboço que nós fizemos de alternância desses alunos, seria uma turma, por exemplo, pegar um sexto A, dividir nos números pares e ímpares, e os números ímpares teriam aulas de segunda, de segunda e quinta, e os números pares teriam aulas de terça e sexta. E aí vocês vão me perguntar, e a quarta-feira? Ninguém vai? Não, eles também iriam na quarta, mas alternando a cada 15 dias, porque são aulas que têm uma outra carga horária, então nós faríamos a dobradinha dessas aulas numa quarta-feira. Então, a cada 15 dias, uma turma iria, ou iria a turma ímpar ou a turma par. Mas, na verdade, isso é o nosso primeiro esboço, não é nada finalizado e encerrado, é um questionamento, uma possibilidade de atuação. Bom, eu acho que as pessoas aqui também estão com bastante dúvidas, e é importante, eu vou abrir até esse momento agora para a gente realmente ver aqui o chat, nós tirarmos as dúvidas, e é importante lembrar que a sede, de Santa Inês, dos anos finais e ensino médio, nós contamos também já com o plantão, o plantão continua com os nossos professores assistentes de todas as áreas, então acontece, né, Ana, diariamente, eles têm todo esse apoio, mesmo os alunos do período integral da Sérgio e Santa Inês também têm o horário com a professora, então nós estamos fazendo esse trabalho de forma ali, assim, contínua, né, nós não deixaremos somente, né, para o retorno, lógico que o retorno a gente vai intensificar essas avaliações, mas ele já é um trabalho que nós estamos realizando, então a gente gostaríamos, né, que vocês aproveitassem todas essas oportunidades, porque muitas vezes essas aulas têm pouca adesão dos alunos, pouca participação nesses grupos de apoio, quando a gente, mesmo nessas aulas de plantão, quando a gente indica, principalmente porque realmente precisa, então, utilizem desses recursos. agora vamos ver a terceira série, né, Rose, a terceira série que ainda tem uma revisão especial que os professores assistentes estão fazendo para melhorar ainda mais o desempenho dos alunos. Sim. Bom, então aqui, o suporte no contraturno, né, os pais que não estão conseguindo acompanhar as atividades do roteiro com os alunos, nós temos no contraturno o suporte das auxiliares, toda essa parceria, esse apoio à família, nós estamos oferecendo, então é importante a participação. Bom, então vamos começar, eu não sei se eu estou vendo aqui todos os comentários, mas então vamos retomar, né, alguns pontos. Férias de julho, do primeiro ano ao terceiro médio, elas serão logo após a finalização das provas, se não me engano, conforme o nosso calendário, elas iniciam, acho que 29 de junho ou 30 de junho, que seria o mês de julho inteiro, né, até o dia 31, retornando em agosto. Dia 29, se não me engano, é conselho de plato, por isso que vocês não terão aula, e no dia 30, para o fundamental, né, anos iniciais, acho que nós teremos a reunião com os professores, então, seria plantão, reunião, nós passaremos essa questão aí para vocês, né, e aí nós temos a questão do, da obrigatoriedade dessas aulas ou não, como já dissemos para vocês, o retorno será só mediante a autorização do governo, acreditamos que isso vai acontecer realmente para o mês de agosto, não acreditamos que o governo, por tudo que nós estamos ouvindo, é que, antes do mês de agosto, nós teremos aulas presenciais, pode até ser que eles retornem, né, com as aulas, não com as aulas, mas com o atendimento da educação infantil, ou mesmo a educação fundamental para os pais que precisarem, mas, porque já estão voltando a trabalhar, então pode ser que agosto, ela venha de forma aí, bem limitada, julho, desculpa, de forma bem limitada. Se por acaso não retornar em agosto, o que que continua? Continua tudo igual, se não liberarem em agosto, continua tudo igual. Ah, mas o meu filho, né, é, faz parte do grupo de risco, ou tem alguma doença crônica que eu não gostaria de expor, ou realmente, não quero mandar por uma opção, por uma recomendação médica, eu acho ele muito pequeno, eu tenho essa opção. Então, nós estamos organizando, ainda, e esse está sendo o grande quebra-cabeça do colégio, e nós vamos ter essa opção também, né, de, dos alunos que não forem voltar para a escola por opção própria de continuar com as aulas remotas. Provavelmente, nós teremos aí, nós iremos intercalar, teremos um pouco de aula ao vivo, por MIT, aí com os professores, e teremos mais atividades assíncronas, mais atividades que realmente os alunos precisarão dar conta em casa, mesmo nós, encaminhando todos os detalhes, mandaremos vídeo-aulas, teremos aí um suporte grande, mas ele não será, pode ser que não seja possível ser 100% do tempo online, como nós estamos remoto, como nós estamos hoje, porque a professora precisará estar em algum momento com os alunos de forma presencial. Sim. Então, é importante deixar claro para vocês que todas as aulas nós continuaremos cumprindo com toda a grade curricular, quando vocês viram aquele horário, né, do sexto ano, ali, uma prévia que isso se estenderia para todas as séries, quando a gente fala dois dias presenciais, três dias, no dia que você não estiver presencial, você terá atividades, sim, terá em casa as atividades todas remotas para cumprirem. Então, nós estamos, assim, favorecendo, mas pensando nesse retorno, principalmente nos anos finais do ensino médio, com as disciplinas de matemática, de português, física, química, que tem uma grade maior e que muitas vezes tem uma complexidade maior para que essas aulas sejam presenciais e aquelas outras disciplinas que nós temos uma vez por semana, duas vezes por semana, essas aulas continuem remota. As eletivas também, elas continuarão provavelmente remota, um curso ou outro, uma eletiva ou outra pode vir a ser presencial, mas as que têm necessidade, né, Rose? Como técnico em informática, o STEAM, essas podem ser que a gente traga para o presencial pela necessidade mesmo, né? Sim. Aí tem alguns pais colocando aqui, né, que seria melhor enquanto não sair a vacina que nós não voltemos com as aulas, né? É uma questão muito complicada porque nós, a partir do momento que o governo liberar, nós precisamos retornar. Aí não é uma questão nossa de opção. Pode ser a opção dos pais ficarem em casa. Como nós sabemos também que a vacina, ela pode, se sair em tempo recorde, ela sairá este ano, mas nós não sabemos se essa vacina, ela sairá com segurança, né, para toda a população, se todos nós, brasileiros, estaremos aí vacinados. Então, isso é uma coisa a longo prazo. Então, pode ser que a vacina só saia o ano que vem. Então, essas são as, é tudo que nós temos escutado, né, participado. Então, pode ser que só saia o ano que vem. E se só sair o ano que vem, será que o governo só liberará o ano que vem? Então, algumas decisões, realmente, nós podemos, enquanto família, tomar, de ter a decisão de continuar com a aula remota, por enquanto, pelo que saiu do Conselho Nacional de Educação, pela Secretaria Estadual de Educação, até o momento, a gente não sabe se de repente muda, vocês teriam essa opção. O que eles colocam hoje, que a escola precisa oferecer as duas possibilidades, remota e presencial, quando for, quando for liberado. Então, imaginem, né, o nosso quebra-cabeça, o nosso, até a nossa responsabilidade com as questões da infraestrutura, da segurança, todo o investimento que está sendo feito, a compra de muitos termômetros, né, para que possamos fazer essa aferição da temperatura, é um termômetro especial, mas nós já encomendamos, até porque está fora aqui do mercado, né, a compra dos termômetros, a compra de todos esses tótens, o espaço que vai diminuir, mas nós sabemos também da necessidade de muitos pais de precisarem que os filhos vão para a escola. é um tema muito polêmico, que alguns acreditam que precisam ir, sim, para a escola, que isso será melhor, apesar do risco da contaminação, por mais medidas de segurança, né, que nós tenhamos, que nós iremos colocar, a escola não tem como assegurar, né, 100%, o que a gente pode assegurar é todos os casos, quando acontecerem, serão notificados, serão isolados, teve um sintoma, teve uma febre, vai para aquela sala, teremos ali o equipamento, né, do, a sala estará toda equipada para atender e as pessoas treinadas para isso, e que nós precisamos também contar com a parceria de vocês, da família, porque ao ligar para a família, vocês precisam retornar imediatamente. Nós temos realmente um muito, um receio, e que pode vir acontecer, como nós já vimos em algumas escolas, pelo mundo acontecendo, voltas às aulas, existe alguma contaminação, e as aulas precisam ser suspensas novamente, e voltar depois. Então, a gente tem que tomar todas as medidas para evitar isso ao máximo, né, e uma outra questão que nós precisamos que vocês entendam também, quando a gente coloca que a família não adentrará dentro do colégio, nesse início, essa é a recomendação que nós estamos tendo, porque quanto menos pessoas circulando, melhor. Então, nós vamos precisar realmente de utilizar do sistema do drive, de deixar os alunos, de buscarem os alunos, do que ficarmos ali na portaria, ali na recepção, a gente sabe o quanto que a gente está com saudades, o quanto que isto está sendo positivo, mas o quanto isto também é complicado pela contaminação, né? Vocês estão me ouvindo? Saiu que não está saindo o som? Rose, isso foi antes. Não, apareceu agora. Agora? Agora, apareceu agora. Mas está... Estou ouvindo bem. Tá. Bom, meninas, querem ir complementando aqui com as respostas? Ô, Rose, é importante. É importante. Você tem que contar muito com a parceria dos pais, né? Porque qualquer sinal, a gente vai precisar que a criança vá para casa, vá ao médico, converse com o pediatra, e não mais como fazíamos. Então, vamos medicar. A gente não vai poder fazer mais dessa forma. Qualquer sintoma, a gente precisa se resguardar. Então, precisamos que os pais entrem, que vá buscar as crianças de imediato para nos dar aí um parecer, a transparência, se acontecer alguma coisa, precisamos ser avisadas. o colégio precisa ser notificado de imediato também. E vamos contar, ter toda a descrição, o nome não será divulgado, mas essa parceria é fundamental nesse período. É. Acompação rápida, uma retirada rápida da criança de dentro da escola. Algumas mães perguntaram em relação a alguns problemas de saúde que a criança já tem anteriormente, né? saíram duas notas técnicas da Sociedade Brasileira de Pediatria que trabalham bem essa questão. Eles colocam a importância da avaliação e da consideração do pediatra nesse sentido. Então, consulte o pediatra. Se ele disser, olha, mantenha seu filho em casa, vamos seguir a orientação do pediatra. Não tem risco, ele pode voltar para a escola? Volte para a escola. se houver a necessidade da família, né? Obviamente. A Cláudia está perguntando se nós iremos monitorar os familiares também, né? Porque as crianças são assintomáticas. Qual é a nossa intenção? Nossa intenção é enviar um formulário. Então, logo, as aulas de Zumba que irão voltar a gente ter nessa data, enviar um formulário para que todos vocês preencham falando realmente da família, falando ali do aluno, né? Então, se já foi portador, se já teve, se não teve. Então, assim, esse monitoramento da família e do aluno, ele será essencial. Então, nós precisaremos estar sendo constantemente atualizando essas informações. E vocês também, ao retornarem, na hora que retornaram, você tem a consciência, nossa, eu tive alguém, né? Alguém da família está contaminado, eu preciso, meu filho não irá nos próximos dias para a escola porque ele tem que cumprir esse período de quarentena. E muitas vezes nós não teremos essa informação, nós dependemos de vocês dessa informação. Então, isso acho que é uma questão bem importante. É a responsabilidade comunitária, né? Que eu comentei. Nós temos que fazer um grupo trabalhando pela saúde de todos os envolvidos. todos os procedimentos de visualização, de tótens, de termômetros, tudo o que nós estamos falando, ele se estende a todas as unidades, tá? Tem uma mãe perguntando e ele se estende aqui a todas as unidades. Tem uma mãe questionando a Danúzia sobre a organização, né? Das aulas remotas com as aulas presenciais. E isso é um quebra-cabeça que nós estamos elaborando e montando para poder dar conta desses dois movimentos. Então, nós estamos pensando nessa organização mantendo esses dois meios de aulas, né? Até tem um pai questionando aqui sobre gravar as aulas, transmitir as aulas ao vivo. Nós estamos avaliando tudo isso porque é bem complicada a questão do som, da qualidade. O professor em sala de aula, ele não fica parado na mesa, como ele está dando hoje uma aula. Ele passa, ele vai nas carteiras, ele conversa com os alunos, ele vai até o quadro, o aluno levanta. Então, a gente fica muito preocupado com a questão da qualidade dessas aulas também. Som, né? Nós temos aí algumas recomendações que não dão muito certo de pessoas que já tentaram em outro momento realizar isto e acabou não dando certo porque nós não vamos montar um estúdio também em cada sala de aula. Nós temos mais de 50 salas contando acho que todas as unidades ou até mais acontecendo aí por período. Então, não dá para a gente ter aí um profissional, um estúdio para fazer essa transmissão ao vivo. Então, e o professor ficar também ali na frente do computador, ele não vai ter a interação com os alunos ali presenciais. Então, ficou essa dúvida assim, quem ficou em casa? O Matheus está perguntando. No dia da aula presencial, como fica o período para quem ficou em casa? vão assistir a mesma aula por vídeo? A ideia é que não seja a mesma aula por vídeo, mas a ideia é que quem ficou em casa terão outras aulas, terão aulas com outros professores. Então, imaginem que vocês terão, nós teremos que ter aí dois, três horários. O horário da turma par, o horário da turma ímpar e o horário de quem, de repente, é só remoto. Ou, o horário de quem optou pelo presencial e o horário de quem optou pelo remoto. então, quem for presencial, eles terão ali algumas atividades, terão as aulas, terão um ciclo de alguns dias presenciais, ou talvez todos os dias presenciais, e quem optou por aula remota, ele terá um outro horário, porque aí nós intercalaremos com os professores, quando o professor não estiver em aula ao vivo, ele estará dando essa matéria, né, ele estará tendo outra aula. Vou até voltar aqui, então, só para tentar exemplificar, no horário, vamos ver se eu consigo aqui. Você está me questionando aqui, que o sistema posto pela escola precisa funcionar. Na verdade, a escola não vai impor um sistema, nós vamos seguir as recomendações dos órgãos competentes, e vai ficar sim aos pais a decisão de enviar os filhos ou não. Nós vamos oferecer os dois tipos de aula, remota e aula presencial. Só para esclarecer. Tá, então, por exemplo, eu estou aqui com essa, com esse horário aqui de uma série, tá? Então, o que está em azul, a turma vai estar presencial. Então, ele vai ter o inglês, a matemática, o português, ciências, né, ele terá essas matérias. No dia seguinte, ele vai estar em casa, e em casa ele vai ter as matérias que estão em vermelho, tá? Essas matérias que estão, veja que quinzenalmente, ele estará na escola de forma presencial. Uma semana vai a turma par, a outra semana vai a turma ímpar. Então, aqui, voltando nesse slide, enquanto uma turma, né, ele tem aula que na segunda-feira ele tem algumas disciplinas, na terça-feira ele vai ter outras disciplinas. Então, não serão, é, não serão as mesmas aulas, é as mesmas matérias. Elas serão, elas serão realmente divididas, elas serão escalonadas, então, quem está em casa, hoje eu estou em casa, eu estou vendo matemática, estou tendo aula de música, estou tendo aula de inglês, e quem está na escola estará tendo português, ciências, estará tendo outras aulas. Então, vocês imaginam, né, o quebra-cabeça que está sendo montar tudo isso, ofertar tudo isso, e disponibilizar, e quanto o professor vai precisar se desdobrar para atender aí todas essas demandas, né, a escola como um todo, tanto a demanda do remoto, quanto a demanda do presencial. É, até hoje, a orientação que nós temos, e nós precisamos nos basear nessa parte legal, é, a escola precisará ofertar as duas possibilidades, tanto presencial, quanto remoto. Presencial, a hora que, realmente, os órgãos, né, liberarem, mas nós temos aí que ofertar essas duas possibilidades, pelo menos, eu acho que esse ano todinho, até o final do ano, a gente tem que ofertar essa possibilidade, sim. tem mais perguntas, vamos lá. A dona Cláudia Brunulice, ela faz uma pergunta, se uma criança apresentar os sintomas na escola, se temos que colocar todos os que tiveram contato com eles em quarentena. Nós iremos avisar essa classe, né, é óbvio que um sintoma de febre, dor de garganta, pode não ser covid, mas no caso de uma confirmação, eu acredito que essa classe toda deverá ficar em quarentena. Como a Rosa falou, nós podemos começar, temos que parar. Aconteceu isso em Paris, houve o retorno de todas as escolas. Aí, o que aconteceu? Aconteceram casos de covid, 70 escolas voltaram novamente para a quarentena. Então, é esse contato, é esse cuidado que nós vamos ter, é esse olhar cuidadoso que a gente vai ter no dia a dia com cada uma das crianças que estão lá conosco. Uma pergunta, é se quem optar pela aula remoto serão só videoaulas, né, será ao vivo, serão gravadas e se terão a mesma atenção. a intenção, assim, pelo que nós estamos rascunhando, é que pelo menos quem optar pelo remoto seja 50% ao vivo e 50% realmente gravado ou com atividades para eles realizarem. Mas nós não temos ainda o número, e eu acho que nós precisamos fazer até uma enquete aqui nesse aplicativo agora que eu não consigo fazer uma enquete aqui com vocês, de quem pensa retornar com os alunos, isso acho que a gente pode disponibilizar amanhã. A gente sabe que isso também, essa opinião de vocês também pode mudar, mas hoje nós não temos uma noção de quantos alunos retornariam para de forma presencial. Se nós tivermos um maior número de atividades remotas, teremos, lógico, que mais tempo com aulas ao vivo remota. se nós tivermos 50%, nós precisaríamos ter 50% ao vivo e 50% de atividade gravada ou direcionada, porque nós não dobraremos o número de professores ou triplicaremos, nós precisaremos equalizar entre presencial e entre remoto. O pessoal aqui do terceiro está desesperado, né? A senhora Alessandra, a galera fala sobre o berçário, como ficará o berçário, né? Nós sabemos que as crianças menores de dois anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria não indica a colocação de máscara. Então, se eles não usam máscara, quem usará todos os EPIs possíveis? O que é o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Ele vai ser totalmente trabalhado pelo colégio. Então, o pessoal que trabalha no berçário vai trabalhar com o face shield, vai trabalhar com máscara, nós faremos todo um trabalho de capacitação também dessas pessoas. Não só entregar o EPI, né? O terceiro ano que está perguntando se eles não retornam. Antes de eu responder essa pergunta, Adriana, você... Não, Adriana não consegue. Sandra, você consegue entrar no Clipe Escola para nós e enviar essa enquete para os pais? Agora, a gente tem até, se vocês entrarem aqui no aplicativo, a gente tem até um posicionamento agora. É que a Adriana ela só consegue, ela não consegue acessar todos, né? Então, a Sandra tem o retorno aí, ela consegue entrar e disparar para todo mundo. Agora, só fazer, só uma pergunta bem básica, rapidinho, Sandra, enquanto a gente continua aqui na live. Bom, pessoal do terceiro ano, terceiro ano, lógico, vocês têm aí a nossa prioridade também, né? Então, todas as séries que são concluintes de ciclo e as séries iniciais, como eu coloquei no começo, então, nono ano, terceiro ano, É quinto ano, essas séries estão sendo bem observadas pelos secretários da educação, por todo mundo, para que tenha ali a preferência para voltar. Então, é isso que nós precisamos ainda guardar e isso nós não temos ainda a resposta, porque se eles falarem, retoma com todo o terceiro ano de forma presencial e aí, lógico que não vai, todo o terceiro ano não vai caber na sala de aula, porque a gente tem que ter esse espaçamento, então, talvez a gente precise colocar esse sexto ano dividido em seis salas, hoje nós temos três que serão divididos em seis, só que aí alguma turma vai precisar ficar remota, ou se será parcial, né? Então, provavelmente todas as séries voltam, mas todas as séries voltam 50%, então, o terceiro ano volta 50% remoto, até esse espaço novo que nós estamos querendo aí criar, ampliar, alguns espaços, já pensando nessa possibilidade. Então, por exemplo, na sede de Santinês, hoje nós temos um auditório, esse auditório, ele pode se transformar numa grande sala de aula com espaçamento adequado para que o terceiro ano tenha aula ali, para que todo o terceiro ano possa voltar e que, de repente, nós não precisamos intercalar entre para ou ímpar, porque vocês estão na finalização, e ter o espaçamento adequado, mas tudo isso a gente precisa realmente esperar aí algumas orientações e nós precisamos realmente de contemplar e garantir o distanciamento mínimo que vai ser recomendado e exigido por lei. Rose, então, retomando a questão da educação infantil, do retorno da educação infantil. Bom, o retorno da educação infantil é como nós colocamos, nós dependemos da liberação do governo, estão falando muito, é que era para sexta-feira ter saído todo esse plano e não saiu, infelizmente, aí não saiu, o governo parece que também está postergando a divulgação do plano, nós sabemos que as escolas privadas tenham uma condição maior de ofertar todas as questões de recursos de álcool, dos tótens, e que pode ser que a escola pública e nem todos os lugares, nem todas as regiões do Estado de São Paulo consigam, no mesmo retorno, garantir essa segurança. Então, nós não sabemos se isso também é um fator, um motivo dos governos que estão postergando um pouco essa complexidade que é voltar, porque precisa também de ter esse recurso dessa estrutura, mas, enfim, a educação infantil, assim que retornarem, assim que formos liberados, e eles falam bastante também de iniciar pela educação infantil, foi primeiro, em abril, foi a primeira questão que saiu, seria para os menores o retorno, pensando justamente nos pais que trabalham, mas também com esse distanciamento, com esse rodízio, ou com esse realmente, eu acredito que muitos pais da educação infantil talvez façam a opção de continuar remoto alguns dias, pelo menos, até pela questão mesmo ali da segurança, ou pela recomendação do pediatra. Então, se nós tivermos um número menor de alunos na escola, também, é uma ideia, se nós temos hoje uma mesinha para quatro, né, lugares, essa mesinha será utilizada por um, duas crianças, no máximo, nós não poderemos ter a mesma quantidade de alunos nessa primeira fase do que antes, nós temos doze alunos na sala, retornarão com seis alunos na sala, né, então, nós temos aí todo esse cuidado também, e aí, quem ficou remoto, o que que vai acontecer? Nós teremos ali o outro professor, né, alguém da educação infantil que estará acompanhando, ou que também estaremos aí com essas atividades acontecendo de forma assíncrona mesmo, tá? Muitos pais, Rosi, perguntando aqui sobre o intervalo, como serão os intervalos? O intervalo, com os maiores, acho que tem, eles já estarão em um número, na verdade, reduzido, mas a grande, o grande passo é a conscientização deles também, né, do espaço entre eles e dessa mobilização que eles fazem dentro do do colégio e quando estão juntos e vão querer, claro, porque estão isolados, ficarem juntos, então é um trabalho que vai ter também esse cuidado e realmente temos o cuidado de não colocar todos os alunos ao mesmo tempo, né, dentro no pátio e ter essa atenção para que eles não fiquem aglomerados, sempre pensando nessa questão. Talvez tenha que mudar, né, precisamos reorganizar vários horários, por isso que a cantina até, né, Rosa, se você quiser explicar o que é o que é o QR Code. O QR Code vai ser instalado, é liberado pelo pai, o aluno pode fazer a compra, né, através do seu, por meio do seu celular e a cantina recebe o pedido e esse pedido já estará com o nome. Qual o objetivo disso? Quanto menos manipulação, melhor. Então, colocaremos, né, o lanche do aluno dentro daquele envelope com o nome. Então, cuidando, assim, das boas práticas de manipulação. O senhor Lucas, inclusive, lhe perguntou se continuaremos a oferecer o almoço. Sim, continuaremos a oferecer o almoço. Por quê? Nós já trabalhamos com boas práticas de manipulação. A nutricionista Mariana, que já está bem conhecida de todos, né, tem um trabalho muito bom nesse sentido e só não acontecerá mais na forma de self-service. Então, será o prato feito. E também, no refeitório, por exemplo, nós teremos, por exemplo, separados locais. Uma classe, ela pode tomar o lanche, não necessariamente dentro do refeitório, ela pode usar um outro espaço do colégio. Então, o que vai ser trabalhado também é essa questão da linha de tempo, onde cada um ficará dentro do colégio, inclusive isso na hora das refeições. Tem uma pergunta aqui sobre o transporte escolar também, né, o transporte escolar liberando, lógico que o transporte escolar, caso tenha liberação também para o transporte escolar, ele voltará, com certeza, né, todos os nossos motoristas aí também estão ansiosos para esse retorno, também é uma questão muito delicada e difícil, porque é a atividade deles e hoje eles não conseguem fazer de forma remota, mas tem muitos pais que vão precisar, sim, desse serviço. Da mesma forma que a escola retornará com menos alunos, provavelmente também no carro retornarão com menos alunos. Muito provavelmente, menos alunos indo para a escola, menos alunos também retornarão aí nesse transporte escolar. Então, lógico que terão as mesmas medidas, mas, assim, garantir 100%, a gente não garante no transporte, a gente não garante na escola, a gente não garante no mercado, a gente não garante dentro de casa, por mais todos os cuidados, né, uma compra que chega, uma sacola do mercado, se nós não tivermos toda aquela higienização, nós estamos ali expostos, a gente sabe disso, né, então, faremos tudo o que for possível, com certeza o transporte também fará tudo o que for possível, mas, né, ainda, somos ainda limitados com esse víruszinho tão, é tão potente e tão invisível ao mesmo tempo. Muitos pais elogiando as aulas remotas, Rose, muitos elogios com relação às aulas, às professoras, ao trabalho. Tá, existe um estudo na Secretaria da Educação para a possibilidade das mães que trabalham terem uma flexibilidade de horários em seus trabalhos, presencial e home office, para ficar com os filhos. Temos hoje muitos estudos, muitos estudos mesmo, né, que nós não temos isso ainda nada claro, infelizmente, algumas questões ainda não estão claras, existem famílias, né, empresas que conseguem disponibilizar, tem algumas empresas, dependendo, acho que a função, né, ela não consegue ali disponibilizar, é lógico que a gente precisa ter também toda essa atenção com a equipe, né, com os colaboradores, com todo mundo, para a gente equilibrar e equalizar tudo isso, né, então, tanto as aulas remotas, tanto as aulas presenciais, teve uma colocação aqui no comentário, se toda turminha é optar pelo remoto, a professora continuará com o remoto? Sim, se toda aquela turma da professora optar pelo remoto, a professora continuará com o remoto, temos, assim, por exemplo, as turmas, hoje nós temos aí três salas de aula, na maioria, né, das séries, nós temos três salas de aulas de cada série por período, então, se nós temos ali três professoras, de repente, do terceiro ano, e uma turma, né, uma, duas turmas, ele resolve que quer o presencial, quer continuar com o remoto, então, nós teremos um rodízio, de repente, entre essas professoras também, então, teremos uma turma só presencial, e aí nós podemos ter esse rodízio para não sobrecarregar nenhuma professora, eu acho que esse, esse sentimento do todo, a gente precisa ter nesse momento também, aí, no pote do próximo segundo, no segundo semestre, pode ser que serão as professoras do terceiro ano, de repente, não seja mais a minha, a única, exclusivamente, professora, porque hoje eu posso ter aula presencial com a professora X, e amanhã eu vou ter aula remoto com a professora Y, porque a professora que está Y, que está no remoto, mas amanhã eu vou ter presencial com a Y, porque a gente também tem que equalizar também esses professores, nós temos que pensar também na possibilidade que alguns professores também podem ser contaminados, que esses professores também tenham que sair de licença, nós temos hoje, no momento, uma professora de uma das unidades que ela está afastada, nós precisamos realocar, colocar uma outra professora que está substituindo as aulas, então nós temos que pensar em todas essas possibilidades que pode realmente aí vir a acontecer durante esse período. Tem uma pergunta aqui, Rose, sobre a questão da avaliação diagnóstica no retorno, se realmente teremos a avaliação, teremos a avaliação diagnóstica em todo o processo, sempre os alunos estão em avaliação e nesse momento mesmo tendo as avaliações aí de forma online, é muito importante essa avaliação no retorno, para a gente realmente ter certeza do que o aluno aprendeu, o que é necessário fazer, para a gente continuar oferecendo um ensino de excelência. E uma coisa, eu falo que é muito importante para eles nesse processo da avaliação, os mais velhos agora vão voltar aí nas avaliações bimestrais. A questão de fazer essa avaliação sozinhos, sem recurso, nos dá maior informação sobre o desempenho deles até para preparar melhor essa volta, esse retorno e dar esse apoio que eles precisam no aprendizado. E sem dúvida alguma o diagnóstico vai acontecer no retorno, sim. Sim. O pessoal está alojando aqui muito não só os professores, os professores de plantão também, e tem uma mãe colocando, mas se todo mundo optar pelo remoto, mas eu precisar presencial, se nós tivermos um aluno presencial, espero que não seja um só, mas nós vamos precisar realmente ter o presencial. Eu acho que esse será o cenário, nós teremos aí um cenário provavelmente de ter pelo menos uma turma presencial e as demais remotas ou 50% disso vai acontecer. Isso nós vamos precisar construir aí com vocês. eu não sei se teve a, houve aí a Sandra, houve a possibilidade de mandar a enquete ou não, se ela não conseguiu enviar agora, não tem problema, a gente compartilha depois o resultado aí com vocês. Acho que é importante... Oi? Ela colocou? Ela está enviando, ela falou. Ah, legal, porque a gente já consegue colocar mais ou menos a intenção de vocês. A intenção, na verdade, é assim, quem, independente de trabalhar fora ou não, quem fará opção aqui pelo remoto ou quem realmente fará a opção pelo presencial ou porque trabalha ou porque realmente acha que é necessário aí esse retorno. Quanto às aulas do programa do Língue, as aulas podendo retornar, faremos também, acho que seguiremos o mesmo esquema, né, no formato do regular, talvez esse revezamento parte presencial, parte remota, provavelmente o que eu digo para vocês, que as aulas, por exemplo, do inglês, aulas de espanhol e algumas aulas de filosofia, sociologia, arte, essas aulas provavelmente continuarão remotas por ser uma, duas vezes por semana e como nós precisaremos ter esse ensino híbrido, provavelmente essas aulas continuarão sim remotas, por um, até que sejam todos aí liberados, tá? Então, perguntando aqui os alunos que forem mal na avaliação diagnóstica terão reforço, terão reforço e nós já estamos com reforço, nós não vamos aguardar o retorno, nós começamos o reforço desde o mês de abril, acho que foi em abril que nós iniciamos. Só para avisar, Rose, a Sandra falou que já enviou, então se todos puderem acessar para poder já responder, ela já enviou. Estão perguntando por onde virá a enquete? Pela agenda digital. Ok. A agenda digital. Estão perguntando também a questão do brinquedão, do parque, da educação infantil, como que isso tudo vai acontecer? Quer falar, Rosa, Adriana? Olha, esse caso está bem, assim, bem explicado lá no checklist, que os pais vão receber. Na verdade, as piscinas de bolinha, por exemplo, estão desativadas porque a gente não consegue fazer a desinfecção, a higienização delas. Mas no brinquedão externo, as crianças poderão se utilizar. Obviamente, não todos ao mesmo tempo, um pouquinho cada um. É colocado o álcool gel na mão na entrada, é lavado a mão na saída, passado o álcool gel, todos os procedimentos que a gente sabe que são importantes na prevenção de COVID. Eu acho que você falou da piscina de bolinha que será interditada. Você falou, Rosa? Sim, sim. É que eu fui responder a enquete, eu fui ver a enquete. Ela será interditada porque é impossível a gente fazer a higienização diariamente, né? Porque a higienização é limpeza e desinfecção. Então, é impossível fazer. Dentro de quatro minutinhos aqui, a Sandra, se você puder colocar aqui o resultado, obrigado, Sandra. Vamos esperar aqui quatro minutinhos até todo mundo responder. Estão, perguntaram também sobre a questão do teste dos funcionários, como nós estamos cuidando disso, né? Até o presente momento, nós temos aí 99% dos colaboradores trabalhando de forma remota. Então, ainda hoje, né, não está sendo feito esses testes, os profissionais ainda não retornaram, e ainda nós não temos ainda também uma legislação ainda que coloque essa questão de como cuidaremos desse aspecto. Mas tudo isso está sendo observado, está sendo visto, todas as orientações para os colaboradores retornarem, as prevenções, todas as, os EPIs, né? Os protocolos. E as orientações também, né, Rosi? Eu tenho trabalhado com orientação, né? Tanto eu quanto o RH, temos trabalhado na orientação de cada colaborador, especialmente nessa questão de reconhecimento de sintomas, porque, às vezes, é muito complicado você falar da questão de teste, porque você tem um contato hoje, você só vai conseguir, por exemplo, saber que você desenvolveu a doença daqui cinco, oito dias, quando você começar a desenvolver os sintomas, né? Ou não, você pode ser assintomático. Então, essa questão do teste é ainda bastante não temos ainda definido como isso vai acontecer, né? Tem algumas pessoas aqui com dificuldade de responder essa pergunta agora, né? Justamente por esse impasse que a gente fica. Isso aqui é só uma sondagem, tá, pessoal? É só uma questão mesmo rápida, uma pergunta rápida, porque eu acho que a nossa resposta, ela pode realmente alterar onde agosto está liberado, todos nós poderemos ter uma nova visão a partir do dia 1 de agosto, que vai depender muito do cenário que nós estaremos vivendo a partir de agosto. Alguns serão pela necessidade e outros terão essa possibilidade realmente da escolha, não, eu acho que isso dá para voltar, não dá para voltar, então, realmente é uma questão, não é nada oficial, vocês não estão assumindo nesse momento nenhum compromisso com a instituição, ainda nós não temos, provavelmente, na hora que deslumbrarmos que retornaremos aí, estará previsto para voltar, por exemplo, no dia 1 de agosto, 10 dias antes, 15 dias antes, nós enviaremos essa enquete, uma coisa mais formal, para que possamos organizar os horários, justamente por isso, para que essa dinâmica e essa logística toda, para que ninguém fique louco para os professores não ficarem loucos, porque eles não podem também dobrar a carga deles, aula remota, aula presencial, a gente tem que pensar em todos com muito carinho, mas nós vamos precisar dessa resposta mais oficial, um pouquinho mais para frente. Não sei se aqui nós já temos aí uma... Até porque a escola estará de portas abertas para receber dos alunos, então, mesmo que o pai opte num momento que não vai retornar, mas se ele quiser retornar, nós estaremos de portas abertas. E essa pesquisa também será, com certeza, essa enquete será mais elaborada. Agora, Felipe, foi realmente uma questão ali bem pontual mesmo, só para a gente ter aqui um parâmetro, a gente está interagindo aqui com vocês, porque nós não sabemos realmente aí, do lado de vocês, como é que está o pensamento das famílias, né? Então, realmente aí é difícil. Deixa eu ver aqui se a gente já tem... Ô, Rose, a Sandra já deu um parecer do... da enquete. De 111 pessoas que responderam, 31 disse que enviariam seus filhos e 80 falam que manteriam aí nas aulas remotas. Então, um texto, né? Então, muito provavelmente, nós... talvez aconteça o plano do Estado mesmo de 20% remoto e ainda nessa primeira fase, 80% aí presencial. É. 80% remoto e 20% presencial. Tá? A enquete foi disponibilizada aqui pela agenda. É uma enquete, Sandra, eu acho que é até importante você colocar, porque quem não está participando da live pode, de repente, não entender essa enquete. mandar só um coletinho agora para eles, para os demais pais, que esse foi só uma prévia, uma pesquisa prévia da nossa live, não é nada oficial, que em breve enviaremos algo mais completo, né? E oficial do colégio. Ou fechar também a enquete, que é após a live, né? Para não... Tá. Bom, Rita, nós não estamos colocando que no dia 1 do 8 tudo volta normal. Essa é a nossa expectativa, estamos torcendo, mas realmente nós precisamos aí do governo, né? Está decretando, oficializando, e essa é a nossa expectativa, pedindo para que continuem em casa, que fiquem em casa, que tenham todas as medidas aí de segurança, para que volte o quanto antes. Fiquem em casa quem pode também, que a gente sabe que nem todos podem, né? e aí estão perguntando aqui, quem tem filhos em setes diferentes? Vão ter as aulas no mesmo dia ou não? Por favor, Ketri, vocês vão precisar nos avisar, porque olha quantas possibilidades que nós temos. Aí vocês realmente vão precisar, mesmo que não seja par ou ímpar, vocês parem para que a gente possa fazer, porque a gente também não vai deixar, não pode ser uma loucura na vida dos pais também, né? que precisa ser realmente no mesmo dia. Bom, temos mais alguma pergunta aqui, já estamos indo para uma hora e meia praticamente de live. O senhor Rafael está falando da importância dos testes, com certeza é um padrão ouro, né? A questão da testagem das pessoas, mas hoje os laboratórios estão fazendo os testes especialmente após do terceiro até o décimo dia dos sintomas, né? O PCR é feito do terceiro até o décimo dia dos sintomas e o teste de sorologia ele é feito após o décimo quarto dia dos sintomas. Então, de qualquer forma, essa pessoa que tiver sintomas, ela ficará em isolamento, né? Antes até da certeza dada pelo teste. Estão perguntando, espero que não mude os professores. Na verdade, quando eu coloquei os professores ali na série, não existe intenção nenhuma de mudar os professores. O que eu compartilhei com vocês que pode ser que vocês terão mais do que um professor, porque pode ser que esse professor hoje, como ele está dando aula presencial, ele não poderá dar aquela aula remota. Então, o professor da outra série estará assumindo a aula remota. E aí, no dia seguinte, vocês têm aula com esse professor. então, isso é tudo ainda um quebra-cabeça para que a gente possa organizar, mas, com certeza, nós teremos aí esse panorama, mas no final aí do mês de julho ou quando estiver próxima. A live, sim, está gravada, vocês podem assistir novamente. Nós passamos também um vídeo explicativo nessa live, mas esse vídeo provavelmente amanhã fique pronto com os ajustes que precisam ser realizados e nós iremos compartilhar esse vídeo colocando desses procedimentos. Sim, todos os alunos terão aí, não só alunos, mas os colaboradores terão aferição da medição da temperatura, terão a opção, estão perguntando, escolher entre o remoto e presencial, sim, nós terão essa opção este ano, o bilíngue seguirá o mesmo critério das aulas do regular, então, se é presencial, também quem optar por ter remoto terá remoto e o restante presencial, ou se todos optarem, ou se vir uma determinação de ficar o menos tempo possível na escola, teremos o regular na escola e o bilíngue e todos os cursos extras continuarão remoto, né, então, alguns cursos extras, realmente nós precisamos de um, do distanciamento, nem todos os cursos são possíveis, por isso que nós estamos enviando aí vídeos das atividades de futebol, professores estão ali gravando, a escola parceira do São Paulo, então, para quem ainda não sabe, nós criamos uma sala de cursos extras, dentro do Google sala de aula dos alunos, e tem ali uma sala de aula que é cursos extras, vocês aceitando a participarem dessas salas, nós temos ali diversas atividades esportivas acontecendo ou por formato de vídeo ou acontecendo de forma remota com as aulas, então, nós temos aí as aulas de balé da educação infantil acontecendo, as aulas de dança acontecendo, aulas de pintura em tela estão uma graça, estão acontecendo toda segunda-feira, as aulas no Instagram nós temos de quarta-feira, as aulas de street acontecendo com as professoras Kelly e Yara, trouxemos aí obras de quinta-feira que era uma modalidade até que nós não tínhamos, mas pensando no emocional nós trouxemos ali a ioga, temos as aulas de música acontecendo com os professores Renato e com os professores Jonathan, o bilingue também tem acontecido normalmente, caso se estenda, lógico que nós aumentaremos até o tempo de atividade das aulas bilingue de atividade remota, nós estamos num tempo menor para compensar depois no presencial, mas caso permaneça remoto, vamos aumentar esse tempo também de aula do bilingue, enfim, todos os recursos que o colégio puder oferecer e conseguir oferecer, nós iremos ali disponibilizar para todos vocês. Bom, mais algum comentário? Algumas pessoas estão preocupadas com a formatura, Rose, com a festa de formatura. desde o pré, na verdade, nós sabemos que... Vamos ter que seguir as recomendações, né? Dos órgãos de escola, se vai estar liberado, se não vai estar... Que os teatros estejam liberados no final do ano, para que a formatura aconteça, tanto do terceiro ano quanto aí da turminha do infantil. vamos torcer. A formatura vai acontecer, que seja relata, seja presencial. De alguma forma, nós daremos um jeito, nós faremos um jeito e criaremos aí, junto com vocês, alguma possibilidade. A gente tem que viver o hoje, né? Isso até que nós colocamos para os alunos do terceiro ano. Ah, vocês estão roubando a nossa festa junina. Não damos, não roubamos. Se der certo, vocês terão ali depois a dança, quando pudermos retomar. mas nós sabemos que o retorno também, nós não poderemos ter mostra cultural, atividades que gerem aglomerações. Então, todos esses eventos com muitas pessoas não estarão liberados. Os cinemas não estarão liberados, os teatros não estarão liberados, pelo menos a princípio, né? Eles serão os últimos a retornarem com as suas atividades também. Então, espero, né? Que até o mês de dezembro esteja tudo liberado para que a gente possa realmente ter a formatura, para que a gente possa ter aí as finalizações que sempre nós realizamos e celebramos ao final de cada ciclo. A Danuzia está perguntando se não pode fazer no ano que vem a formatura, se não está esse ano. Ah, se for uma questão de meses, isso com certeza. A gente pode estender para janeiro, para fevereiro. Se for uma questão de meses, a gente, em conjunto com vocês, nós tomamos essa decisão e com certeza a gente pode realizar ela depois. Não tem problema. Estava buffet contratado, teatro contratado, estava tudo já fechado, mas aí fica nesse acordo, né? Vale lembrar, né, Rose, que as faculdades normalmente fazem as formaturas em março. Março. Então, podemos caminhar para esse esquema também. Já vai se acostumando com a formatura em março. Houve uma pergunta aqui, que eu achava importante, que quem optar pela forma remota se terá uma avaliação diferenciada. Não mudando em nada, as orientações que nós temos hoje da Secretaria Estadual de Educação, as avaliações poderão continuar de forma remota, sim. Nós sabemos que hoje vale muito mais a questão da consciência, né, dos alunos, das famílias, do que do que outra coisa, né? Porque, realmente, poder ter alguma ajuda extra nesse momento remoto, sim, mas o que nós colocaremos também para o segundo semestre, em continuando esse formato, provavelmente nós teremos também avaliações ali individuais com os alunos. Os alunos terão avaliações ali, lembra daquela nossa antiga chamada oral, né? Nós teremos hoje uma chamada de vídeo com cada aluno e fazendo algumas perguntas também para validarmos essa nota, para, não é nem a nota, mas para validarmos o quanto esse aluno está assimilando, né, esse conhecimento, esse aprendizado. então, esse já foi um pedido que nós fizemos aí para alguns professores já para iniciar esse mês de junho, nós não sabemos ainda se pela questão do tempo isso ainda será possível esse mês, mas com certeza para o segundo semestre essa é uma, é uma ação que teremos. Então, alunos se preparem, quem fala que não tem câmera, providencie a câmera, que a câmera do celular funciona, e vocês precisarão ter realmente ali, vocês terão esses momentos individuais com cada professor dessa avaliação. Rosa, é importante a gente deixar claro, né, que esses eventos, Dia das Mães, a festa junina, tudo que nós estamos fazendo é o que pode ser feito agora para a gente deixar esse momento mais leve para as crianças, para as famílias, então as crianças estão curtindo bastante esse momento, como vocês também, os pais curtiram as festas do Dia das Mães, então a gente tem deixado a casa de vocês mais próxima da escola possível, é o que a gente pode fazer no momento, e deixar as crianças mais tranquilas com relação a tudo isso. A adaptação ao novo normal. Sim. É o nosso novo normal, né, e a gente tem que se adaptar e ser resiliente a isso. Bom, tem uma pergunta aqui também do Lucas, perguntando se o integral do infantil 2 manterá integral ou só poderá ir meio período para a escola? Lucas, eu acredito que poderá ser período integral, sim, porque o governo está pensando principalmente nos pais que trabalham, os pais que trabalham são período integral, só, né, só não teremos integral se houver alguma recomendação diferente, mas eu acredito que principalmente as crianças, né, pequenas, que os pais que trabalham terão sim essa questão do período integral. Tem aluno falando aqui que faltava uma semana para o NR, e eu sei o quanto que vocês estão esperando, por isso que nós estamos adiando, nós colocamos o NR para o mês de outubro, se puder acontecer o NR, acontecerá no mês de outubro, se não puder, podemos adiar um pouquinho mais, é que o NR realmente não tinha data, mas podendo, a gente adia mais para frente, ou também será ressarcido, e será devolvido aí todo feito o cancelamento, se infelizmente não der, nós cancelaremos o NR. Nós ainda só não, não cancelamos ainda, porque nós sabemos aí o quanto que tem muitos alunos esperando por esse momento. Então, estamos aguardando, como a devolução será 100%, né, do valor integral, então vamos esperar só mais um pouquinho para os pais que quiserem, então nós já estamos lá com o NR para o mês de outubro. Mais alguma colocação, meninas? Eu acho que, que acho que nós tentamos esclarecer o máximo, né, acho que, não sei se todas as perguntas foram respondidas, algumas perguntas... Perguntou sobre, voltando em agosto, se é possível salvar o ano letivo, a questão do ano letivo. Nosso ano letivo está salvo, pessoal, fique tranquilo, ele está salvo, todos os dias que nós estamos dando aula, eles estão sendo válidos, né, eles estão oficialmente reconhecidos, nós temos tudo documentado, aulas gravadas, planejamento enviado, então, assim, as avaliações, então, assim, nós estamos com o ano letivo salvo, fiquem sossegados, e nós não teremos esse problema de dias letivos. Provavelmente, pode ser que o calendário seja um pouco estendido, pode ser que no mês de dezembro a gente estenda um pouco o calendário, se acharmos que ele é necessário, se acharmos que alguns alunos precisam desse tempo a mais, mas ainda são suposições lá pela frente, mas até o momento, todas, todas as aulas, nós estamos aqui completando praticamente aqui 100 dias letivos já, então, fiquem sossegados, a carga horária está tudo certa. Até o nosso calendário, a nossa grade, ela tem mais de mil horas, e agora, pela legislação, nós temos que cumprir até 800 horas, então, acho que o colégio já tem horas bastante a mais, por isso que o ano está salvo, o ano letivo está salvo. Tem uma manzinha aqui do berçário, Rose, acho que ela chegou depois, perguntando quando o berçário retorna, nós não temos data ainda, estamos esperando liberação dos órgãos responsáveis, nós não temos uma data, mas saibam que nós estamos planejando tudo para quando liberar, a gente poder começar. Tem muitas pessoas elogiando, acho que a transparência do colégio e os esclarecimentos, acho que é bom ressaltar que essa é a conduta e é a marca do colégio, sempre abrindo as portas para essa conversa, para esse diálogo, que é fundamental para que todos fiquem seguros e confiantes nessa parceria. Sim, eu quero até colocar que só não estão todos a equipe aqui de orientadores, coordenadores, realmente, eles estão presentes aqui, acompanhando aqui pelos comentários, participando, só não estão na tela, realmente, por uma questão aqui de logística, de espaço e desta interação, mas eles estão todos aqui, com certeza, esperando os ansiosos e posso falar para vocês que queremos o mais breve possível dentro das medidas de segurança que o colégio retorne. queríamos muito, né, hoje ter mais informações, nós marcamos essa live, inclusive, independente das informações, para compartilhar com vocês todas as ações, vocês têm nos perguntado, quem fica do outro lado do colégio, não sabe todas as ações, né, o quanto nós estamos preparados, que nós já temos checklist pronto de colaboradores, checklist de alunos, que os investimentos que estão sendo feitos, o quanto que nós estamos aí adequando e adaptando, nós temos uma meta que até o dia 30 de junho a escola tem que estar toda já organizada, adequada, sinalizada, com os espaços no chão, e que nós não tínhamos as fotos hoje para passar para vocês, mas com certeza nós compartilharemos uma nova live, criaremos uma nova live, nós queríamos ter um pouquinho mais de informação se nós tivéssemos também dos órgãos oficiais. O secretário, ele está com Covid, ele acabou não fazendo esse pronunciamento, mas eles também, acho que existem algumas perguntas que não são possíveis de responder justamente porque elas dependem da evolução, né, da pandemia, da evolução do vírus. Então, acho que algumas perguntas ainda ficam em aberto, mas nós achamos, assim, importante ter esse momento aqui de diálogo com vocês, de transparência, de conversar realmente com vocês. Ô, Rose, eu estou rindo aqui porque eu achei demais, eu achei muito bom isso aqui. Vocês poderiam ocupar cargos no nosso governo para eles aprenderem a administrar com clareza, transparência e honestidade. Obrigada. Olha que magio gostoso. nós sentimos lisonjeados aqui. É verdade. Mas tem muita coisa por mudar, né? Muita coisa por fazer, né? Oi, né, tem uma pessoa perguntando do TCC do segundo ano. Vai aparecer algumas vezes essa pergunta aqui para a gente. A Laura, né, que ela está perguntando, eu acabei vendo também. Então, Laura, neste momento, nós vamos continuar trabalhando com o conteúdo que é o primordial. O TCC tem, sim, né, o desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades, mas realmente precisamos voltar para ver se ele tem condições de ainda entrar dentro do currículo de vocês. por conta da demanda mesmo, né, dos estudos e da necessidade de hoje que é terminar, finalizar todo o trabalho com o conteúdo e com a organização dessas competências e dessas habilidades. Mas ele não está esquecido, não. Nós vamos retomar e aí vemos como ele pode, né, ser administrado com vocês, tá bom? Assim que a gente tiver notícias, eu vou passar para vocês, fiquem tranquilos. A equipe passando aqui, a Thaís, coordenadora do IESI, falando que está aí na live, mandando um abraço para todos, Karina, toda a turminha aí da secretaria, coordenação, toda a nossa equipe aqui também nesse momento. Pessoal de cantina também presente, mandando um abraço. Quer dizer, todo mundo unido, né, eu acho que é isso que é muito importante, né, todos nós estamos unidos e trabalhando muito seriamente nessa questão do retorno. E podem ter certeza que teremos aulas cada vez melhores, né, demos contas aí dessa mudança bruta, né, que nós tivemos esse formato de um dia para o outro e com certeza os professores, toda a equipe está cada vez mais se aperfeiçoando, já temos muitas outras ideias, muitas outras coisas que nós só precisamos de tempo, né, para respirar, para oferecer ainda mais. Com certeza que os professores terão o seu descanso merecido, né, para os professores que ainda não saíram de férias, que a turma do Fundamental Ensino Médio também terão o seu descanso merecido no mês de julho, porque realmente não foi fácil, né, eu acho que para todos, eles estão de parabéns, toda a equipe aqui está de parabéns, deixo aqui publicamente, aqui meu muito obrigado, estamos todos orgulhosos de vocês, o quanto vocês têm se dedicado para dar tudo certo, o quanto que cada dia vocês acabam compartilhando novidades, recursos diferentes, então é realmente, é um trabalho aí de muita união, de muito grupo e de sentimento de pertencimento ao Colégio Dom Bosco, não é mais nem a unidade, nem mais ao segmento, hoje todos nós pertencemos ao grupo Dom Bosco, então, ora, a Thaís, que antes era só biese, ela ajuda também, ela apoia ali na educação infantil também, no primeiro ano da sede Orto, então muitos momentos vocês vão falar com a Thaís, muitos momentos vocês vão falar com a Carol, a Adriana atuando, né, como ali diretora, transitando também no infantil, mas transitando também na sede de direitos humanos, junto ali com a Aline, aqui, todos nós aqui nessa parceria dessa live, a Rosa trabalhando aqui para todas as unidades, já era, sim, e temos intensificado ainda mais, trocando bastante, a Ana Paula, não é porque ela é, né, ela coordena ali todo o fundamental e ano de finais que ela também não contribui com as ações da educação infantil, que não contribui ali com a equipe do Bilingue também não participa, tudo hoje nós temos feito muito em conjunto, lógico que cada um tem a sua carinha, então a gente tem um roteiro diferente ali com a carinha do Bilingue, o roteiro com, da Sérgio Santinez, mas se vocês perceberem as ações são muito parecidas e muito próximas, porque nós estamos fazendo tudo muito em conjunto, o que acontece num segmento, o que acontece numa unidade, acontece em todo o colégio do Mosco, de uma forma, lógico, respeitando aí as características e a faixa etária para cada segmento. acho que as perguntas aqui, ok, encerraram, né? Então eu agradeço mais uma vez aí a Rosa, quer fazer suas considerações finais, Rosa? Eu agradeço, né, a participação, estou à disposição de quem quiser tirar dúvida, e assim, estou trabalhando com muito afim, com muita seriedade para que o retorno presencial aconteça de uma forma muito segura para todos. Ana? Adriana, Ana, tá bom, Adriana. Queria agradecer a presença de todas, toda a equipe, os pais e a parceria, esse apoio nesse momento é fundamental, a gente agradece de coração, mesmo aí não presentes aí fisicamente, nós estamos aí com o coração bem ligadinho, o pensamento, então isso é muito importante. É, eu tentei remover a Ana e colocar aqui a Ana de novo, mas eu acho que ela estava com um problema de internet, né? Isso. Muitos, especialmente, acontece. Isso, mas, então, muito obrigada, Rosa, muito obrigada, Adriana, muito obrigada a todas vocês que contribuíram, que participaram, muito obrigada a toda a equipe que esteve presente aqui também na nossa live, a todos vocês, alunos, né, pais da comunidade Dom Bosco, que está sendo muito parceira, porque cada elogio de vocês, cada, cada sinalização, cada comentário, com certeza, nos traz ali a energia necessária e a certeza que estamos no caminho certo e fazendo o melhor. lembrando, então, para finalizarmos, que nós temos aí uma festa junina aí marcada, agendada para o próximo sábado, será muito animada, teremos aí muitas atrações, muitas diversões e uma super animação com música ao vivo, além de a participação dos nossos alunos que já estão gravando toda a dança, né, de uma forma remota, mas com a participação deles. Mais uma vez, agradeço a todos, deixe aqui o seu curtir na nossa, nesta live, compartilhem a nossa live para os seus amigos, para todos aqueles outros colegas que não puderam participar, para o grupo ali do WhatsApp de vocês, é importante que todos, todos vocês tenham ciência das ações, né, das medidas que o colégio está tomando. Relembro também que essa live fica gravada, que o vídeo nós compartilharemos amanhã com vocês, bem como todo o nosso checklist, todas as nossas ações, estaremos sempre compartilhando, enviando pelo aplicativo e pela agenda digital com todos vocês. O nosso muito obrigada e boa noite. e boa noite. E boa noite. E boa noite. Obrigado.